Quem tem coragem de descer? Quem vai fazer o teste? Eu vou fazer o teste. Nada é impossível, mas também é possível que você caia, se machuque, se quebre tudo. Não, mas não vai, não vai. Só vou dizer um detalhe, não tenta frear, senão tu vai rolar. Tu frear, tu vai rolar. Um, dois, três e... Olha, pessoal, olha que lugar incrível que eu tô. Esse é o parque Lagoa Cortada, eu vou me divertir muito. E ali, gente, tem uma lagoa. Pessoal, o Isaac falou que vai se refrescar. Que vida boa, hein, Isaac? E depois ele vai ali na lagoa, mas ele vai na parte de 0 a 6 anos, né? Não, brincar de um bonequinho. Tu tá com medo? Ele tá fazendo, Isis, o cronograma dele, é se refrescar e depois brincar de bonequinho. Agora vamos, mãe. Eu acho que tomar banho não tá incluso no cronograma dele. Tem peixinho! Olha aqui o peixinho! Eles vão pegar no meu pé, né? Não, eles fogem. Tanto peixinho! Vamos ver se o pessoal consegue ver. Ai! Pode mergulhar? Pode! Gostoso! Não, não. Não, não. 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 Gente, a Izzy está com medo do peixe entrar no olho dela. Gente, esse menino está fugindo para não ir na água. Eu quero refrescar. Quer refrescar, Izzy? Vamos refrescar na água, Izzy. Olha que quentinho que está. Olha que quentinho. Olha que legal, tem peixinhos. Olha que legal. Olha que pequenos peixinhos. Olha que legal. O Linder está pegando. Eu não consigo pegar um. Eu tenho medo. Não, eles não vêm. Eles fogem da gente. Olha, eles fogem. Eles fogem. Está quentinha. Está quentinha? Vai nadar. O Linder! O Linder! O Linder! O Isaac! O Linder! O Linder! O Linder! Olha como o Isaac nada bem. Pessoal, agora eu vou mergulhar com a minha mãe. Então vai. De cota, de cota. Não, não. De frente do meu irmão. É um, é dois, é três. Mamãe vai mergulhar de cota agora. Só não sabe se volta. Só não sabe se volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pessoal, estamos todos na lagoa. Está quentinho? Uhum. Está muito divertido. Cadê a Isis? A Isis está mergulhando. A Isis, ela para mais embaixo da água do que fora. Ó. Gente. Oi. E o Isaac está onde? E o Isaac? Um golfinho. Isaac é o quê? Um golfinho. Um golfinho. Isaac é um golfinho. Um golfinho. Nós estamos caçando sementinha, fala o pessoal. Achasse uma? Cacei. Ah. É uma grande. Tá querida? Shea. Sandra. ges. I andes. Lo'veated. Emily. feel that hombre. lo antes de nada. Peñalas? E? Cuid! Le excientifico формamos. Quid! Atrevia. Fua or coisa querem isso. Pessoal, agora a gente vai naquelas dunas de areia dar uma voltinha, pra depois ir nadar. Ai, ai, tô quebando eu. Vamos, força, força. Força. Aguenta. Ai. Quer tirar a primeira vez? Ai, meu pé, meu pé. Ai, meu Deus, tá muito quente. Pessoal, a gente já tá bem no alto, só que a gente vai mais alto ainda pra ver o que é que tem do outro lado. Aguenta firme, Isis. Ah, subimos no mais alto. O que que é isso, pessoal? Olha que decidona. Quem tem coragem de descer? Eu. Quem vai fazer o teste? Eu vou fazer o teste e levar o pessoal. Olha, nada é impossível. Ai, gente, vamos ter fé, vamos acreditar que vai dar certo. Mas também é possível que você caia, se machuque, se quebre tudo. Não, mãe, não vai, não vai. Não, filha, olha só, fica ali com o pai que vai dar tudo certo. Tá, mamãe, tem certeza que consegue? Tu vai descer. Tu tá gravando. Pessoal, então, eu vou fazer o teste drive desse morro. Só vou dizer um detalhe, não tenta frear, senão tu vai rolar. Se tu frear, tu vai rolar. E olha aquelas árvores lá, não vai cair lá no espinho e no... Tchau, galera. Um, dois, três e... Deu certo, mas aqui a areia tá muito quente. Devagar! Quebrou! Coloca que tá muito quente a areia. Ai, 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 tá queimando, tá queimando. Olha ali a sandália da mamãe. Ficou. Agora a mamãe tá lá, dizendo que tá queimando o pé. Tá queimando demais aqui, não tem noção. Joga a minha sandália. Uau! A outra. Ah, tá! Nossa! Mãe, eu tenho caminho secreto pra encher, pra subir. Vamos lá, Isaac. Corre! Arrebentou a minha sandália. Pessoal, quer ver a novidade da esperta? Eu tenho um lugar secreto. Ai, meu chinelo. Vamos ver o que elas vão aprontar nesse lugar secreto. Que lugar secreto é esse? Tá certo! Não, não, não. Não, né? Mentira! 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 Partiu, gente. É hora de descer. Pra ir tomar banho. Porque tá muito quente. Tá na hora de refrescar tomando banho gelado. Gente, tô sentindo que eu tô no deserto de verdade. Ai, é que a areia é muito quente nessa parte. Ai, vamos ter que correr. Pessoal, esse foi o nosso dia aqui em Boreário, Gaivotas, e eu brinquei muito. Tchau, tchau, até o próximo vídeo e deixe seu like e se inscreva aqui embaixo no canal.